Olá, muito bom dia amigos, o AgroLink News está abrindo mais uma edição, nova semana começando, hoje segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos trazer muitas informações que estão movimentando o setor do agronegócio. Vamos falar sobre o novo programa de incentivo ao milho, destaque também para os projetos do governo federal para o Pantanal. Vamos também atualizar as informações relativas às cervejarias no país. Vamos ainda conferir a previsão do tempo, trazer os destaques do portal AgroLink, atualizar também os indicadores econômicos e muito mais. Aqui na abertura do programa eu convido a todos a acessarem agrolink.com.br para você ficar muito bem informado. E dentre as principais manchetes, destaque para o leilão da CEDAI, que vendeu três blocos da companhia por mais de R$ 22 bilhões. Esta venda foi realizada na semana passada na Bolsa de Valores de São Paulo. No Mato Grosso, o roubo de cargas de grãos cresce no município de Sorriso e está preocupando as autoridades locais. O grande volume de soja e milho tem chamado a atenção de criminosos. No Paraná, o estado deve produzir mais de 40 milhões de toneladas de grãos. Esta reavaliação nos índices mostra um desempenho total menor do que foi registrado no início do ciclo. É notícia no AgroLink também que a implementação de boas práticas de produção estão garantindo a sair de qualidade. A fruta caiu no gosto popular e ganhou fama nacional e também internacional. E a pandemia impulsionou os investimentos em startups agrícolas mundo afora. A sustentabilidade foi um tema-chave para este investimento. Ainda no mercado internacional, a China aprovou os químicos fipronil e paraquate para exportação. No Brasil, o Senado Federal anunciou que irá debater esta questão. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. E o Ministério da Agricultura anunciou agora recentemente o lançamento do programa ProPantanal. Este projeto é uma parceria do Mapa com outras entidades e pretende atender o agronegócio naquela região. Foi o que destacou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Programa ProPantanal. Um programa abrangente que vai atuar nos estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso em prol daquele bioma e da gente pantaneira. Eu, como quase pantaneira, quero dizer da minha satisfação de participar desta parceria. Vamos trabalhar com os pescadores, com os ribeirinhos, com as pousadas de turismo, com os pequenos produtores, com os grandes produtores, para trazer o desenvolvimento sustentável àquela região. Então, é uma parceria de sucesso e eu quero aqui agradecer muito o SEBRAE Nacional e os SEBRAEs dos dois estados pela sensibilidade e pelo belo programa que lançamos. Com esta ação, o Mapa espera atender mais de 20 mil propriedades rurais, 3.500 pescadores e mais de 30 mil pequenos negócios. E agora vamos falar sobre a cultura do milho. Isso porque um novo programa foi anunciado para potencializar esta cultura no país. Os detalhes a gente confere na reportagem de Elisa Malischewski. Muito bom dia, Elisa. Oi, Rivas. O Conselho Monetário Nacional aprovou novas medidas para estimular o plantio de milho na safra 2021-2022. As propostas incluem a oferta de mais crédito e mecanismos de apoio à comercialização para apoiar os agricultores no incremento da produção do milho e também de sorgo. A solicitação foi encaminhada pelo Ministério da Agricultura. O Conselho decidiu aumentar o limite de financiamento de custeio a partir de 1º de julho deste ano, de R$ 3 milhões para R$ 4 milhões por produtor para a produção de milho e sorgo. Também, a partir de 1º de julho, os médios produtores rurais poderão ter acesso ao custeio para plantio dos dois cereais no limite de R$ 1.750.000. A Conab estima que a produção total de milho no Brasil na atual temporada deve ficar em torno de R$ 109 milhões de toneladas. E a de sorgo deve passar de R$ 2,5 milhões de toneladas. Do portal AgroLink, Elisa Malischewski. Obrigado pelas informações. Agora vamos saber como fica a previsão do tempo. No início de semana, os detalhes chegam agora com Gabriel Luan Rodrigues, direto do AgroTempo. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom, para esse início de semana, nós temos um comportamento bastante característico da época do ano, ou seja, temos poucas chuvas no centro do país. Tanto é que, na semana, há regiões que não têm nenhuma previsão de chuva, especialmente no norte do Paraná, Bolsão Sumatogrossense, sul do Mato Grosso, Goiás, oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro e Distrito Federal. E essa tendência prossegue pelo menos nos próximos 15 dias com chuvas muito baixas, abaixo dos 15 milímetros no período ou sem nada de chuva. Outra região com poucas chuvas é no sul do Piauí, sul do Tocantins e oeste da Bahia. Podemos até ter algumas áreas de instabilidade, mas de forma muito isolada e sem provocar acumulados significativos. Ao mesmo tempo, na faixa norte do país, litoral da região nordeste e até mesmo no Espírito Santo, nós vamos ter áreas com chuvas mais frequentes. Lá em cima, no litoral do norte e do nordeste, é a Zecite, que favorece essas chuvas. Na parte mais interior do continente, é a umidade amazônica, junto com o calor. E na faixa litorânea do leste do Brasil, é o transporte de umidade marítima, que muitas vezes vai ficar só em uma maior variação de nebulosidade. Temos mudanças no tempo no decorrer desta semana, mas essa mudança vai ficar restrita à região sul. Isso por conta do avanço de uma frente fria, que chega na região a partir de terça-feira, mas antes de chegar, temos a atuação do sistema pré-frontal, que antecede a chegada da frente fria em si. E isso vai provocar um aquecimento mais expressivo nesta segunda-feira, no Rio Grande do Sul e em partes de Santa Catarina. E as chuvas, na terça-feira, podem ser na forma de temporais, com raios, vendaval e eventual queda de granizo, especialmente na região da Campanha Gaúcha. A princípio, o sistema vai atuar de forma mais significativa no Rio Grande do Sul, e entre a quarta e quinta-feira avança para Santa Catarina. Infelizmente, a tendência é que esse sistema fique mais ao sul, sem mesmo chegar ao norte do Paraná. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. O Brasil chegou a um total de 1.383 cervejarias registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Pela primeira vez, todos os estados do país registraram ao menos uma cervejaria com a abertura da primeira fábrica no Acre. Os dados constam no anuário da Cerveja 2020, divulgados pelo Ministério da Agricultura, que traz estatísticas e dados do setor cervejeiro no Brasil. Em 2020, foram registradas 204 novas cervejarias e outras 30 cancelaram seus registros, que representam um aumento de 174 cervejarias em relação ao ano anterior. O coordenador-geral de vinhos de bebidas do Ministério da Agricultura, Carlos Miller, destacou que o crescimento vem acontecendo nos últimos 10 anos. Bem, a expansão do número de cervejarias e a expansão do mercado cervejeiro no Brasil está havendo uma tendência crescente desde os últimos 10 anos e se manteve durante 2020, mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia. Apesar de crescente, a projeção de crescimento ficou dentro da perspectiva menos otimista lançada no anuário do ano passado. Então, o crescimento esse ano ficou próximo aos 19%, que haviam sido previstos como uma meta menos otimista nas tendências de crescimento do ano passado. Os estados com maior crescimento no número de cervejarias em 2020 foram Piauí e Parnaíba. O estado com mais cervejarias registradas continua sendo São Paulo, com 285 estabelecimentos, alta de 18,2% em relação a 2019. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pela participação aqui no AgroLink News. A soja abre esta semana. A saca de 60 quilos sendo negociada a R$ 167,00 em Balsas, no Maranhão. Bom preço na soja também em Cascavel, no Paraná, R$ 174,00. R$ 173,00 é a cotação em Rondonópolis. R$ 174,00 em Bebedouro, no estado de São Paulo, em Rio Verde, Goiás, R$ 169,00. Esse é o preço que abre a soja nesta semana. Com essas informações, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho